O vinho é, em muitos casos, uma questão de atitude, mas exemplos há em que, para lá dessa atitude, podemos também juntar a altitude. Neste caso, vamos até Castelo Rodrigo, na beira interior. Solos graníticos e uma casta branca que, por lá, brilha a grande altura. A Síria, também conhecida mais a sul por roupeiro. Não temos por aqui grande exuberância aromática, mas temos, sobretudo, uma precisão e uma tensão de perfil mineral que se sente ao longo de toda a prova. A Centenária Quinta do Cardo, um cartão de visita da beira interior, é hoje um projeto reabilitado que tem como face principal Artur Gama. Este vinho, em concreto, tem assinatura dos enólogos Jorge Rosa Santos e Rui Lopes. Para beber desde já ou deixar mais algum tempo a repousar na garrafeira. O vinho fora da capa da sua edição de maio da Revista de Vinhos, com condições especiais de acesso no interior da edição. Boas provas, boa leitura. Boas provas, boa leitura.